O produto usado é hidracalo, tá? Tem a embalagem maior e tem a menor. A espátula que eu vou usar, eu coloquei o algodão somente nessa área do pé. Deixei meia hora o produto enrolado num papel, naquele plástico que a gente usa na bacia. Eu vou tirar o algodão e vou começar a fazer a raspagem, que é onde dá a diferença e a limpeza profunda nos pés. Ó, isso aqui vocês podem estar fazendo, eu cobro somente 30 reais pra fazer isso. E vocês podem estar fazendo a cutícula da cliente, nesse caso foi tirada a cutícula dela, coloquei o produto e depois vai ser pintado a unha dela. Então, isso daqui, depois que eu fazer isso, eu venho com a lixa e raspo bem pra tirar todo o excesso de produto. Depois eu faço a esfoliação e passo o hidratante. E tá pronto o spa dos pés. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri